oi pessoal tudo bem é nesse vídeo quero mostrar como eu faço um enxerto da goiaba nasceu espontaneamente aqui essa planta e saíram três pernadas e eu preciso retirar então eu tive a ideia de aproveitar ela fazendo um enxerto em cada uma delas e depois uma porquinha embaixo aqui eu fiz aqui eu fiz um e aqui eu fiz outro esse aqui parece que pegou olha aí tem um broto bem grande aqui e aqui eu preciso inclusive trocar esse saquinho para começar a aclimatar ele aqui não brotou olha não sei se está pego ou não eu tenho que tirar o saquinho para verificar a casca essa variedade que eu coloquei aqui é de uma planta que tem nos canteiros centrais da cidade aqui é uma goiabinha vermelha muito boa muito saborosa ela não dá bicho ea prefeitura está retirando todas as plantas mas ainda tem uma planta de uma olhada e no vídeo é assim que vai aparecer aí então eu estou coletando material dela tanto estacas quanto garfos para poder manter essa variedade aqui comigo olha aí tá bem bonitinha acredito que tá pego sim agora como eu fiz de por garfagem eu vou deixar aqui 60 70 dias para fazer uma uma boa ligação aqui entre as cascas bom eu vou só agora trocar o saquinho esse que está um pouco apertado já vou começar a cortar o cantinho para poder aclimatar aqui essa planta ela está na sombra até mais ou menos duas horas da tarde e das duas até umas cinco é sol pleno direto eu não fiz muita questão de proteger a planta e olha aí não teve problema com o sol é interessante o enxerto sempre tem que pegar um pouquinho de sol é preciso pegar só agora vou dar uma olhada nesse outro aqui é essa que eu acho que não pegou não não pegou tá seco então eu vou fazer agora aqui aqui abaixo já vou fazer novamente um enxerto para ver se eu consigo ter mais uma planta é o método que eu vou usar aqui vai ser a garfagem muita gente já conhece né consiste em fazer uma decepa uma abertura e encaixar material de uma outra planta aqui com o mesmo diâmetro olha eu já tenho aqui eu peguei nada outra planta e agora vou fazer o cadê certo aqui fazer uma abertura bem no centro material esterilizado tá pessoal vou devagarinho porque é duro e esse canivete corta muito e se ele for de uma vez aí o dedo pega o dedo né pronto já fiz abertura agora vou encaixar outra parte aqui fazer uma cunha é interessante fazer a cunha no sentido da da gema tá bom não fazer a cunha aqui do lado da gema fazer aqui quando você faz um corte aqui isso não é regra tá bom tá bom gente quando você faz o corte aqui é geralmente a seiva ela vai subir por aqui olha né e se você corta aqui então você está interrompendo então a chance de perda é maior agora fazendo aqui né você não interrompe o fluxo aqui essa parte vai entrar em contato com essa casca então a chance aumenta bastante aí realmente eu tive muito sucesso nos enxertos a partir disso então vamos lá fazer aqui começar aqui assim terminar no meio de preferência sempre um corte só e reto tá bom beleza agora começa aqui também desse lado terminando aqui preferência o mesmo corte dessa outra zero né interessante cada vez que se precisar cortar uma ou duas vezes não começar aqui vai ficar uma abaulada aqui né então tem que ser reto olha vai começar de novo começa aqui em cima e vem com um corte reto aqui olha já daria pra fazer mas eu prefiro ainda deixar mais fino essa ponta então vamos começar novamente aqui de novo pronto agora tá bom agora ficou jóia agora vou abrir preferência sempre o mesmo diâmetro tá pessoal e ou até um pouquinho o garfo um pouquinho mais mais mas é um pouquinho maior mas esse pouquinho é pouquinho mesmo tá gente porque tem que ser muito pouco maior olha encaixe ficou muito bom vamos ver se dá pra mostrar outro lado não dá né olha aí ficou muito bom mesmo agora eu vou colocar o fitilho não precisa apertar muito se o encaixe ficou bem feito não precisa apertar muito tá eu acho que eu vou colocar mais um que esse fitilho aqui é o que eu uso pra enxerto de citros gema de citros então ele é bem curtinho e aqui requer um pouco mais de pressão eu vou colocar mais outro pronto agora sim só isso já basta balancei a câmera aí beleza agora vou colocar um saquinho pra proteger dessa desidratação até haver um pegamento ali né eu não sei se tá ficando boa filmagem porque além de tá ventando demais eu tô com um sol que tá muito forte eu tô com um guarda sol fazendo uma sombra mas ela tá tá dando reflexo né mas em si é isso gente é um enxerto de garfagem simples esse aqui como eu mostrei agora pouco além já cortei a pontinha tá bom aí daqui uns três dias eu já vou retirar o saquinho e deixar em definitivo são duas e meia e o sol tá muito forte eu vou colocar agora aqui no saquinho de papel pode ser feito de jornal qualquer tipo de saquinho de papel pra proteger desse sol tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo dê seu like quem for inscrito se inscreva tem muito mais vídeos tá matéria sobre enxerto e outros também e até a próxima tchau